Salve, salve jogadores! Sejam bem-vindos ao Cozinha Offline, canal de Magic e Volta do Jogador Casual. Eu sou o Vinicius Sorin e estou aqui para trazer para vocês mais um vídeo da nossa série reforçando decks de Commander 2020, Commander Ikória. Chame aí como você quiser. Hoje a gente vai falar sobre o deck do Cafri, o deck Abzan aí com a temática de marcadores de habilidade, né? Que é um tema aí que você encontra nessa coleção de Ikória. Esse comandante é bem interessante, né? Já fiz um review do deck, do deck A5, como ele vem no Precon, se você ainda não assistiu. É um vídeo um pouco grande, tá? Porque eu fiz ao vivo, comentando com a galera e tal. Então, se você tiver paciência, né? Para entender, ou se você precisar aí entender um pouquinho mais como é que funciona esse deck, é bom que você assista esse vídeo também, tá? Mas é um vídeo grande, já vou logo avisando. Mas nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre opções budget, ou seja, opções de baixo orçamento, onde a gente vai poder aí estar reforçando esse deck, deixando ele melhor, né? Algumas cartinhas que a gente pode colocar que você encontra aí no mercado numa faixa de preço de R$5, mais ou menos aí, tá? Não passa muito de R$5 aqui, na verdade, a maioria das cartas que eu vou mencionar aqui para vocês, elas custam menos do que isso. Então, são cartas realmente baratas que você consegue, elas são acessíveis. E são cartas fáceis de achar também, tá? São cartas que você encontra nas lojas aí. Então, dando uma olhada aqui rapidinho no nosso comandante, só para a gente entender melhor aqui, né? Como é que o deck funciona. Ele vai ali checar quantas criaturas você tem, né? No campo de batalha e quantas habilidades de criaturas você tem lá. Então, para cada uma dessas habilidades, você vai colocar o marcador daquela habilidade nele. Então, eu imagino esse deck aqui como um deck, uma espécie de Voltron, tá? Você vai procurar ter algumas criaturas ali que agreguem algo, possam agregar algo aí para o comandante ou para a criatura que o seu comandante estiver beneficiando aí e tal. E, assim, as principais habilidades que você encontra aqui, né? Que você... as mais importantes, na verdade, né? São as habilidades que te dão alguma proteção. Então, no caso aqui, o Hexproof e o Indestrutível, tá? Golpe Duplo também é muito interessante porque ele permite que você aumente muito a sua capacidade de causar dano. E como a gente está falando de um deck aqui que tem potencial para ser um deck Voltron, né? Não necessariamente ele vai ser, mas ele pode buscar aí essa condição de vitória, certo? Você ganhar aí através do dano de comandante se você deixar ele muito forte. Então, já que ele também trabalha ali com essa questão de marcadores mais um, mais um e tal, você também vai ter algumas formas de explorar isso aqui. Então, só para você ter uma noção aqui do que eu imaginei ao pensar, né? Nesses reforços que eu vou colocar aqui no deck. Então, beleza. Eu separei aqui ao todo 31 cartas que a gente pode colocar aí todas nessa faixa de orçamento. Eu vou começar aqui falando sobre a questão das criaturas, né? O que que acontece? Nosso comandante vai checar a quantidade de habilidades que você tem no cemitério. Então, duas coisas que a gente vai ter aqui, em abundância, interessante que a gente tenha, são criaturas que tenham duas ou mais dessas habilidades, tá? Porque aí, com um slot só que você vai ter no seu cemitério, você vai ter acesso a mais habilidades aí, né? Aí, quanto mais habilidades diferentes você tiver, melhor, certo? Mais marcadores, mais um, mais um, inclusive, você vai poder colocar no seu comandante. Então, ele vai ficando mais forte, você vai ficando, né? Vai sendo uma ameaça maior no jogo. E é interessante que você também use cartas de lotação de cemitério, porque o nosso comandante, ele vai depender, sim. Você precisa ter um cemitério lotado, porque quanto maior, quanto mais cartas tiverem no seu cemitério, maior a possibilidade de o seu comandante extrair ainda mais valor, colocar mais marcadores e tudo mais, certo? Então, a gente tem cartas aqui como a Bassara, né? Tower Archer, que tem Hexproof e Alcance, duas habilidades aí numa criatura só. Vai ser muito comum encontrar isso aqui, tá? O Anjo da Invenção, né? Que tem aí Voar, Vigilância e Lifelink, também dá mais umas outras criaturas e tal. Assim, boa parte do pacote de criaturas que a gente encontra nesse deck são criaturas que vão ter algum efeito utilitário. E, além disso, né? Elas vão ter um conjunto interessante de habilidades, duas ou mais, como eu disse, né? Então, você vai ter carta de remoção, carta de compra, criatura que faz você rampar, criatura que, né, de repente ali é um Manador, que tal. Então, você vai ter esse tipo de funções aí, todo esse tipo de cartas com interações específicas pra marcadores, por exemplo, também. Então, você vai ter tudo isso em forma de criaturas que tentam, tentem, né, ali compactar a maior quantidade possível de keywords num card só, né? Angel of Invention é uma delas. O Corpse Jack Menace vai aqui trabalhar com marcadores, né? Enquanto ele estiver na mesa aí, os marcadores que você coloca, eles são dobrados. Eu não foquei tanto nessa questão dos marcadores, porém, o nosso comandante, uma das principais formas dele se manter forte é através dos marcadores. Então, acho que é interessante você pensar aí, pelo menos, em uma carta, um Corpse Jack Menace, pode ser também uma Dublin Season, né, sei lá. Tô colocando o Corpse Jack nesse vídeo aqui porque ele é mais barato, tá? Dessas opções aí, ele é mais barato. Então, a gente tem todas essas coisas aqui, ó, Sky Hunter, né, que tem Voar e Double Strike. Double Strike que é uma das principais habilidades aí que vai deixar o seu comandante bater mais. Voar também é interessante pra você ter evasão. Existem várias formas de evasão que a gente pode explorar, né? Com ouros, uma espécie de hate ali contra cemitério, né? É uma carta que, de certa forma, pode se atrapalhar dependendo do sub-tema que você usa no seu deck. Se o seu deck, ele for, tiver seguindo uma pegada também de reanimate, pode ser que não seja tão interessante você usar essa carta, tá? Mas eu acho legal mencionar aqui porque não necessariamente um deck de Kethryl vai ser um deck reanimate, tá? Isso não é obrigatório. Você pode ali usar, inclusive, os efeitos aí de lotação de cemitério e tudo mais pra você viabilizar a habilidade do seu comandante apenas, né? Não visando ali você reanimar, né? Ou extrair o valor do seu cemitério de outra forma. Então, com ouros pode ser uma opção porque ele tem três habilidades, né? Vigilância, ameaçar e lifelink. Não são três das habilidades mais interessantes de você ter, mas são um número razoável de keywords numa carta só, né? O Stink Wind Wimp tá aqui pra você lotar o cemitério por causa do Dread e tal. Também vai ter um Voar, então, de certa forma, também é útil, tá? Então, eu vou dar acesso a Voar aí. Putre de Imp, mesma coisa, é uma criatura que você pode descartar cartas, né? Da sua mão. Isso também é interessante porque muitas das cartas que você encontra, tanto aqui nos reforços, né? Na lista final do deck, no caso, quanto no Precon, algumas cartas, elas são muito pesadas, tá? E elas estão no deck justamente porque elas possuem um conjunto de habilidades. Por exemplo, a Croma, o próprio Zetalpa, né? São cartas muito grandes que você não vai fazer fácil, tá? A não ser que você reanime elas, sei lá. E o interessante é que você jogue elas no seu cemitério. Se você comprar essas cartas no decorrer do jogo, você vai querer jogá-las no cemitério de alguma forma, certo? Então, é interessante que você tenha efeitos de descarte, certo? Descarte Outlet, né? Que o pessoal fala, né? É, motores de descarte, a palavra é certa. Pra você ter essa opção, né? De caso você compra essa carta que você não deseja, na sua mão você vai descartar ela e usar ela pra outra coisa. Bota ela no cemitério pro seu comandante ter acesso a ela, né? Então, Putre de Imp tá aí pra isso. Leilali Prowler, o mandador aqui que vai ter Death Touch Life Link, né? Agrega algumas habilidades aí também interessantes. Ó, carta útil, inclusive, no seu cemitério. Esse bicho aqui que também tem Voar e também tem Double Strike, igual aí o Sky Mister, né? O Leonino lá. Só que esse aqui também tem Mega Morphose, que é um... Um plus aí, né? Não necessariamente você vai usar a Mega Morphose desse bicho, mas... Né? É algo interessante aí também. Ramunap Hydra, que tem Vigilância, Alcance e Atropelar. Várias habilidades aí interessantes, né? O restante das habilidades dela aí não vão ser muito relevantes aqui pra gente, tá? Mas é uma Hydra que... Que vai ter, né? No seu cemitério vai ter uma utilidade aí, né? Fora do cemitério ela não é tão impressionante assim. Porque a gente não vai trabalhar tanto com desertos aqui no nosso deck. Aí temos aqui esse Grave Breaker Lemian, que é um... Em tombe, em forma de criatura, né? Dadas as devidas proporções aí, né? Porque o bicho custa 5 humanos. Mas ele também tem um Life Link ali, né? Quando ele entrar em jogo você vai poder aí... Pegar uma carta do seu baralho, botar no cemitério. Isso é muito útil, né? Caso você queira ir aí, né? É realmente esses tutores assim. Tutores que colocam cartas no cemitério são bem úteis nesse deck. Porque a gente precisa de cartas no cemitério, né? Enfim, não tem muito por que ficar falando disso não. Inclusive a gente vai encontrar outros tutores dessa forma. Aqui nessa lista de reforços budget, tá? O Ketra é um dos deuses de Almonkete aí. Todos os deuses de Almonkete é bom lembrar que eles têm Destrutível e mais alguma habilidade. Então o verde acho que tem Atropelar e o preto tem Ameaçar. Eu coloquei só o Ketra aqui porque é justamente o Indestrutível nas principais habilidades e o Double Strike também, tá? Então, ela não tá no deck por nenhum outro motivo, tá gente? É só pra ela estar no seu cemitério. Lógico, você pode fazer ela da mão também, né? Ela vai fazer umas fichas ali e tal. Mas esse deck aqui não é um tipo de deck que vai fazer muitas criaturas, certo? É um deck que vai trabalhar com poucas criaturas ali e tal. Pra você poder, pelo menos na concepção que eu tenho assim do deck, pra você poder a extra ganhar na base da Voltron usada. Então a Alketra vai ser difícil você atacar com ela, sinceramente, né? Pensando aqui. Mas você pode colocar faz ela em jogo também, pode ter uma utilidade aí. Mas ela, pensei mesmo em usar ela no cemitério, certo? Esse bicho aqui é muito legal. Ele entra em jogo, você procura por uma criatura aí, né? A criatura tem que ter Rexproof, Alcance ou Atropelar ou Death Toach. E aí você revela, baralho de sua grimora e bota aquela criatura no topo. Então é um tuto proficiente com ETB, né? Assim, digamos. Bem condicional, porque a criatura tem que ter uma dessas habilidades aí. Mas considerando a configuração do nosso deck, né? Você vai ter muitas opções aí de criaturas pra pegar com várias dessas habilidades, certo? Então é realmente uma carta bastante interessante de você pensar que tem esse deck. É um ótimo tutor, ok? A Reyhan tá aqui pra você mover, né? Os marcadores aí do seu comandante ou da criatura aqui. Na maioria dos casos do comandante, né? Porque o comandante vai ser a única criatura, de fato, ou uma das únicas criaturas assim, que vai trabalhar com marcadores. Então, no caso dele morrer, você pode pegar os marcadores dele e botar em outra criatura. Isso dá uma certa resiliência pro seu jogo. E a Reyhan possibilita isso, né? É uma carta realmente interessante aí de se usar nesse deck, na minha opinião, ok? School Prophet, outro monado Orc, certo? Esse aqui vai ser mais interessante porque ele adiciona uma monada preta ou verde. Então ele tem o potencial aí também de, né? Tem uma versatilidade aí nesse sentido. E ele também serve como uma lotação de cemitéria bem modesta, porque você pode virar ele e emilar duas cartas suas, né? Isso é bacana também, né? Então a carta que tem dupla funcionalidade aí. Golgar e Grave Troll vai servir aqui só mesmo pela questão do Dread, tá? Não tem nenhuma outra função específica no deck. Tudo bem que ele também, né? Tem ali a questão dos marcadores e tal. Ele entra em jogo com o marcador pra cada criatura do seu cemitério. Ele pode ser um bicho grande, pode ser uma bomba, tá? Ainda mais pensando que os marcadores do Kefio, quando ele entra em jogo, você pode botar em outra criatura. Você pode botar os marcadores de Keyword, no caso, né? O marcador de habilidade. O marcador de mais ou mais um são só do Kefio mesmo. Agora, o marcador de habilidade você pode botar em uma bomba que você tiver, né? Então é algo interessante aí de se pensar também. O Left Troll, que tem Atropelar, né? Vai dar acesso ao Atropelar. Também é um motor de descarte. Você pode descartar a criatura, colocar o marcador mais ou mais um nele. E regenera. Olha só quanta coisa numa criatura só. Então a carta é realmente interessante de se usar aí também. A gente passa aqui por alguns encantamentos. Together Forever é uma carta que eu acho bastante legal, porque ela adiciona uma resiliência pra esses decks que usam marcadores, né? Então você vai ali, quando é outro jogo, você faz um suporte 2. E você paga uma mana genérica, escolhe uma criatura com o marcador sobre ela. E depois aquela criatura, se aquela criatura morrer, né? Quando aquela criatura morrer nesse turno, você vai devolver ela pra sua mão. É uma recursão bacana de CT, né? Essa carta é bem chata de lidar, tá? É um encantamento aí que realmente é uma pedra no sapato dos oponentes. E pode te dar muita resiliência no seu jogo, certo? Altar da Demência. É interessante que a gente tem alguns motores de sacrifício aqui no nosso deck, tá? Pra que a gente possa jogar criaturas pro cemitério de acordo com nossa conveniência, ok? O Altar da Demência é bom, duplamente pra isso, porque ele além de jogar criaturas do campo de batalha pro cemitério, também joga, também, né? É um motor aí de Selfie Mill. Então, é uma carta realmente bem interessante aí pro nosso deck. É uma carta barata também, né? Tá bem barato hoje, graças a Deus. Perpetual Time Purse também tá aqui pra isso. Essa carta é interessante por dois motivos. Primeiro, porque ela é uma peça... É uma forma barata de você ir lotando o seu cemitério, mesmo que de forma muito gradativa e bem lenta, tá? Ele vira aí de mil a duas cartas aí. E ele também pode salvar o seu cemitério de possíveis remoções, como o Bojo Cabog, por exemplo, que você encontra muito em vários decks, né? A Haste de Cemitério é uma coisa que você encontra muito no comando. Então, o Cronômetro Perpétuo, ele pode te ajudar nesse sentido. Você pode apagar dois, exilar ele e embaralhar qualquer número de cards do seu cemitério no seu Grimório, né? Não é exatamente o que você quer, mas é melhor fazer isso do que você tomar um removal de cemitério, né? Em alguns casos, pode salvar aí a sua pele. Aí temos aqui esse tutor bem pesado, porém interessante. Você procura dois cards, coloca um na mão e outro no seu cemitério, né? Tutor aí duplamente... Vou pegar duas cartas aí e tal, né? Bem legal. Boeira de Alive, que vai pegar três criaturas do seu baralho e vai botar no cemitério. Outro tutor aí. Geraliz Order, parecido aqui com o Final Party, só que é custando um a menos e custando uma na verde também, né? Você procura aí dois cards de criatura. Revela, bota um na mão e outro no cemitério. Vitimizar, pra você ter um reanimate ali, né? Fazer um reanimate... Ih, caramba, saiu alguma coisa do celular aqui. Enfim. Fazer um reanimate bacana lá e tal. E você também pode jogar as criaturas no cemitério aí também, né? Você também tem que sacrificar uma criatura pra jogar e tal. Ah, esqueci de falar dos terrenos, né? Fator muito importante. A gente tem alguns terrenos aqui, alguns utilitários, inclusive, né? Já ia esquecendo, caramba. Mas temos aqui o Amor Mourimbosque, né? Que é uma floresta que pode gerar também mana branca e preta. Isso é muito interessante. Ela vai, no caso aqui desse deck, muito provavelmente ela vai entrar em jogo virada. Porque não tem nenhum ente, né? Pra você revelar aí quando você joga ela. Mas é uma carta que você... É interessante porque você pode ter acesso a ela com cartas como, por exemplo, o Cross and Virgin, né? Que vem nesse deck, vem no Precon, né? Então, é uma carta interessante aí. Pode te ajudar a consertar a sua curva de mana. A gente vai ter aqui também os Tainted Lands, né? Que é o Tainted Wood e o Tainted Field. Que são terrenos que eu sempre uso em decks que tem preto, né? Porque eles são baratinhos em questão de dinheiro. E eles entram em jogo em perk. Isso é muito valorizável aí entre terrenos pra gente que joga Commander, né? A gente tem aqui a Rogue Species pra dar aquele embloqueável, né? No caso aí do seu Commandant estar precisando de uma ajudinha pra coçar os pontos de vida dos seus oponentes, né? Lá no Orwastes, que é a Painland que não vem no deck, tá? Ela vai ter um papel importante aí também, né? De consertar sua curva de mana e tal. É uma carta que você ainda consegue por um preço razoável aí. E da Kimor Savage, que é o terreno com Dread 2. Então, você jogando ele no cemitério, você pode trazer ele de volta e ainda jogar mais cartas no cemitério em contrapartida, né? A carta que eu acho realmente muito interessante, ela vem jogando cada vez mais aí em decks de Commander. Baseados em cemitério, porque essa habilidade Dread realmente é muito fora da casinha, né? Bom, acho que eu já falei sobre todas as cartas, né? Aí que a gente encontra. Terminamos aqui com a base de mana. E esses são os reforços que a gente traz aqui pro deck Symbiotic Suarme do Kaffrel, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Trouxe aqui uma quantidade razoável de cartas aqui, de opções, né? Não vou dizer ainda, não vou dizer necessariamente o que você tirar pra colocar. Eu gosto de, né? Nesses vídeos eu gosto de dar, jogar a informação na tela pra vocês e vocês aproveitarem da forma que for mais conveniente pra vocês. Então, quero saber qual a opinião de vocês agora, né? A respeito dessas cartas aqui, o que vocês acham, o que vocês estão pensando em usar. O que vocês acham que não vale a pena. E, de repente, algo que eu esqueci de colocar, né? Que o Soninho acabou não mencionando aqui no vídeo. Quem sabe a pessoa que tá assistindo possa fazer muito bom uso do seu conhecimento. Então, deixa aqui nos comentários também o que você acha. Se tem mais alguma carta pra adicionar. Se você acha que não vale a pena usar alguma coisa. Por quê? Em base na sua opinião. Porque isso pode ajudar muito a pessoa que tá aqui assistindo esse vídeo. Ok? Então é isso. Não esquece de deixar o like. Se inscrever no canal, porque isso é muito importante. A gente fala muito sobre o comando aqui. Então, se você gosta desse formato, você está em casa. Ok? Será muito bem-vindo. E, lógico, se você pensar, tiver interesse em ajudar o canal e fazer parte da nossa comunidade VIP. Nossa seleta comunidade VIP aí lá no WhatsApp. Por favor, considere se tornar padrinho. O link do padrinho vai ter aqui embaixo na descrição pra você saber como fazer pra participar. E você, entrando nesse clube aí, você vai poder também participar dos jogos online que a gente tá fazendo aí todas as quartas e sábados. Ok? Aqui no canal, lives de quarentena. Inclusive, testando esses decks todos novos aí. Ok? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Até a próxima. E valeu!